Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá? Dia de mente, selecionar capítulo, Paddock, agora a gente vai para o Vila Magada, Magada, sei lá como é que se pronuncia isso aqui, Vila Magada. Vou passar logo esse episódio com ele aqui. Bom que esse episódio é bem rapidinho, né? Então, cara, não fica muito cansativo a gameplay, cara. O duro vai ser para editar. Hum, vai dar um trabalho. Porque eu estou gravando todos, aí depois eu edito, né? E ainda depois que a gente finalizar o diante, a gente ainda tem o Aftermath, que é depois do evento do Verse 3. Mas vamos lá. Vou passar a reda isso aqui, que eu não vou entrar agora, não. A gente está atrás do Professor Elliot, que tem os códigos. Tenente, podemos chegar ao Elliot por aquela casa. Inimigo a vista! Peguei, galera. Cuidado com a vila, escada. Prontinho. Boa, boa. Pode vir. Fique com a vila. Fique com a vila. Nada de prisioneiros hoje. PASTA! Olha, ponte bacana galera! PORCE! 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 É, eu acho que... Nossa, onde vem essa balada? Ah, uma pena que eles não deixam a bala de fundo, cara Cai, 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 cai Lançamos, gravada! Ah, se machuou! Coronel Loomis, Omega-2 acabou de derrotar a semeadeira do aeroporto Pode me ouvir, senhor? Bem mal, qual é o seu estado? Ah, ele tem um gramp dos grandes liderando o ataque Eu, jovem, você está lutando com animais Galera, passamos já a coisa rápida Só que estará acontecendo aqui e a gente já para, tá? Passo a passo, estávamos cada vez mais perto da mansão do Elliot Fiquei pensando, quem sobreviveria a tudo isso? Aí, show de bola, pessoal Então, no próximo vídeo a gente está de volta Valeu, galera!